Sábado à noite, pelas voltas das 8 horas da noite, ele se arrumou e falou para a mãe dele que ia brincar, ia com os colegas da mesma idade dele, que é lá do bairro. Ela disse, não menino, não vai não, fica em casa. Ele não atende mesmo, já tem 15 anos, não atende. E foi, foi a última vez que ela viu ele. Então, pelas voltas das 12 horas da noite, o bar lá em casa ainda estava aberto, ela foi lá, me informou, comadre, meu menino até agora não apareceu. E a gente começou a procurar pela vizinhança, para ver se ele estava dormindo na casa de algum vizinho, de algum amigo e nada. Deu 2 horas da manhã e nada. E aí a gente foi dormir. Quando deu 3 horas da manhã, eu liguei para ela, comadre, e aí o menino apareceu, nada, minha comadre, nada. Quando deu pela manhã e a gente começou a acionar os pessoal, as redes sociais, os amigos e tudo. E até o presente momento, ele não apareceu. E supostos amigos que ele disse que ia brincar? Você conseguiu conversar com eles? É, a gente conversou, são colegas dele, de futebol, de escola, são nossos vizinhos lá, né? E a gente tem um suspeito, só que a gente só vai falar para o delegado. A gente tem uma pessoa, que a gente abriu o Instagram dele, e a gente não vai dizer mais porque, para não interferir nas investigações. Mas ele é que se prepara, porque a gente já está na cola dele, viu? E os amigos dele teriam falado o trajeto assim, Claudete? Que ele teria passado, se foi só no setor? Não, é, os meninos não. Os meninos não viram ele nesse dia, né? Os colegas dele não viram ele. Mas a gente teve informações que teve vizinho que viu ele aqui no bairro da areia, nesse trajeto, nesse horário, e teve outra pessoa também que viu ele na rodoviária, né? A gente divulgando nos grupos, né? E as pessoas começando a se mobilizar para poder dar notícias. Então a gente teve essas duas notícias, né? Que ele tinha visto na rodoviária e o outro tinha visto ele indo ali pelo bairro da areia. Então foi a informação que a gente teve. Claudete, ele já tem o costume de realizar isso ou nunca tinha feito? Não, não. Ele nunca dormiu fora de casa. De jeito nenhum. Mesmo porque também ele tem problema. Ele é um menino especial, ele não tinha o costume de sair de casa. Ele sai durante o dia, mas à noite está em casa. Muitas vezes ele ia brincar com os meninos, boquinha da noite, mas às 9 horas, 10 horas ele já estava em casa. Não, nunca tinha feito isso, de jeito nenhum. O nome dele? É Luiz Felipe. Luiz Felipe. É, Luiz Felipe. Qual o apelo que a senhora faz nesse momento para quem está assistindo a senhora? O apelo que eu peço é que quem viu ele, quem souber do paradeiro dele, que diga para a gente, porque a mãe dele é problemática também, é especial. A mãe dele está sofrendo muito, a irmã. Nós, como eu, como tia também, que praticamente eu tomo de conta da família deles lá. Então, o apelo que a gente pede é esse. E outro apelo também que eu quero fazer, essa pessoa que a gente está suspeitando, se tiver com ele, traga, manda para casa. Porque eu tenho uma mãe muito aflita, uma mãe que é problemática, tem problema de coração, pressão alta e tudo. Então, mande ele para casa, por favor. Bom, já foram acionadas as autoridades, o que já foi feito? Já, a gente veio aqui hoje registrar o BO, e agora a gente vai no Conselho Tutelar, e esperar agora as autoridades tomarem de conta. É preocupante. Hoje é o que? Segunda-feira. Essa criança saiu sábado à noite. Então, hoje, segunda-feira, eles me procuraram, eu chamei a tia que está aqui comigo, viemos registrar o BO. Só, já passei meu registrar o BO, agora vamos para o Conselho Tutelar, vamos informar a Polícia Militar. E o apelo que eu faço, nós temos uma linha de investigação já. Se essa pessoa está com essa criança, olha, a mãe está sofrendo. Você imagina uma mãe, ele sabe que não vê o filho, o bichinho é especial. A mãe também tem problema, é doente, entendeu? Ela está acambada em cima de uma cama, chorando, desesperada, com o desaparecimento do seu filho. E o apelo que eu faço a essa pessoa, que nos procura. Porque nós estamos, mobilizou toda a sociedade, toda a comunidade de Bairro Setúbal e Pedro Grito, está atrás, está comovido com essa situação. Nós estamos com a equipe, ontem nós rodamos até uma hora da manhã, com mais de 40 homens de moto, entendeu? E essa pessoa que nos procura para devolver essa criança, entendeu? Porque a gente está procurando as autoridades, e qualquer informação nós estamos checando. Toda informação que está chegando até nós, nós estamos checando e estamos indo atrás. Porque nós, como cidadão e pai de família que nós somos, nós não podemos, diante de uma situação dessa, ver e cruzar o braço. Nós temos que tomar essa movidência. Ontem a gente foi e não encontramos, mas viemos comunicar hoje às autoridades. Agora, nesse momento, vamos para o Conselho Tutelar, já comunicamos ao delegado, passemos as informações, que não podemos passar aqui para a imprensa no momento, mas assim que for encontrado, vocês vão tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo, mas o delegado já está com a linha de investigação e com certeza vai ser tomada todas as providências. E aí E aí